A gente fez enxerto nos pés de fruta tudo. Quando a gente vem enraizadinho, vamos deixar aí bastante dias. Fez outra aqui, fez outra aqui, fez outra aqui. A gente tem esse costume de fazer muda enxertada aí dos próprios pés de fruta, né? Tem na manga também. Na manga aqui tem, em alguns galhos aqui, a gente fez enxerto também. Tem um pé de manga. Aí a gente fez aqui. Fez aqui. Fez aqui. Então a gente faz bastante pé de fruta, a gente faz esse enxerto aí. Pra sair aí uma mudinha aí. No meio de um monte, alguma sai. Alguma sai e a gente vai lá e planta de novo, porque... É essencial sempre num cantinho desse ter os pés de fruta, né? Porque tem alguns que vai dar numa época aí que morre, para de produzir, né? Tchau. Tchau. Tchau.